A morada nasceu há 20 anos atrás, com apenas três chalés, mas uma vista incrível. Nossos primeiros hóspedes estavam principalmente procurando se aventurar e conhecer melhor os cíneos gigantes do sul, agora protegidos por dois parques nacionais. Com o passar dos anos, os chalés foram aumentando em número e qualidade, adicionamos as casas de campo, as piscinas, e cada vez mais casais começaram a nos visitar para comemorarem sua lua de mel ou qualquer outra data especial e romântica. Neste ano, 2024, inauguramos nossa nova estrutura, um spa completo, que inclui três suítes para hospedagem dentro dele, e agora recebemos também aqueles interessados somente em descansar e relaxar. Vivelejada por um entorno incrivelmente belo, a morada dos cíneos nasceu com a obrigação de estar à altura de sua localização única, com chalés, casas de campo e agora suítes. Cada experiência proporcionada na morada é autêntica, surpreendente, para que seus dias por aqui sejam inesquecíveis, renovadores e memoráveis. Seja para alguns dias de contato com a natureza, aventura, romance ou descanso, aos 20 anos, queremos mais do que fazer parte de momentos, queremos fazer parte da sua vida. Morada dos cíneos. Uma experiência plural em um lugar singular.